Quando vem a madrugada Ouvindo a velha canção dos Beatles Dos Beatles E assim tem sido sempre, tem sido sempre assim Dois mundos, duas paralelas Dois animais, dois animais Que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam Por aí Que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam Por aí Quando vem a madrugada Eu me sinto tão calado Meus olhos tento esconder Na palma da minha mão Ouvindo a velha canção dos Beatles Dos Beatles E assim tem sido sempre, tem sido sempre assim Dois mundos, duas paralelas Dois animais, dois animais Que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam Por aí Que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam Por aí Ah, 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 ah E assim tem sido sempre, tem sido sempre assim Dois mundos, duas paralelas, dois animais Dois animais que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam por aí Que se agarram, que se iluminam Que se mordem, que se alucinam por aí Ah, 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 ah